Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever Dá aquele like e compartilhar, caso queira ajudar o canal, tem o Pix aí na tela, fica na tela o tempo todo E também tem o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão O qual deixou a foto do lado pra você identificar melhor Você vai lá no Youtube, clica nesse simbolozinho aí, que abre várias opções aí pra você poder ajudar o canal Lembrando que estou agradecendo a todos que já me ajudaram E lembro também que eu não vou ter nenhuma propaganda de parceiro nenhum interrompendo os vídeos A não ser as propagandas que o Youtube já traz, beleza? E eu não vou colocar, o máximo que vai acontecer é colocar na tela, caso alguém interesse em patrocinar o canal Valeu? Então rapaziada, Palmeiras, vamos falar de Palmeiras Galera também, eu vi umas críticas aí, que eu não falo de Palmeiras, que eu fico falando do Flamengo Pô, mas daí eu faço vídeo do Palmeiras, os palmeirenses não engajam, os palmeirenses não mandam pra frente Sei lá cara, aí chega a ficar meio desanimado às vezes, cara Mas como eu sou palmeirense, todo dia eu vou fazer vídeo do Palmeiras, independentemente da galera engajar ou não Na esperança de um dia, quem sabe, os caras ver o vídeo e passar pra frente, né? E falar como eu sou bem-vindo na torcida do Flamengo, eu gostaria de ser bem-vindo também na torcida do Palmeiras, né cara? E das outras torcidas que eu faço vídeo aqui também Bom, é o seguinte, é... Palmeiras vendeu o Verão pro Porto, né? Já atuou alguns jogos lá e já tá com críticas do técnico dele, velho É incrível, né? Por que que os caras tão criticando? Porque ele... o Verão é jogador brasileiro Tem aqueles vícios de jogador brasileiro Do drible, de atrasar a jogada e dar passe de efeito E lá os caras não querem saber disso, velho Os caras querem eficiência Querem objetividade Querem ir pro gol, fazer gol Se não for assim, futebol europeu não gosta Por isso que tem muito jogador brasileiro Porque a gente acha que dá muito certo aqui Mas chega na Europa não dá por causa disso, né cara? É... olha o que o... O técnico dele falou lá, ó Vou te falar Vou ler aqui, ó É... foi... ó Ele falou assim, ó Ele foi bastante franco Foi quando tentam fazer coisas diferentes Com os tais vícios Se posso fazer um passe com a parte de dentro do pé Não vou fazer com a sola Fica mais bonito no Brasil Mas aqui em todo lugar é menos eficaz E a probabilidade de errar Haha Era nesse sentido que estava falando com o Verão Faz-me lembrar uma outra situação que tive com outro jogador Ali era uma situação em que ele poderia isolar Deixar livre o Galeno Que é o atacante que ele poderia passar a bola Quis fazer passe a moda brasileira A futsal Fica bonito de ver, mas não é tão eficaz Tem que perceber que todos os momentos são importantes pra ganhar o jogo Estávamos 0x0 E precisávamos fazer um gol pra ganhar o jogo É o que eu falo, ó É efetividade É futebol bonito, é lindo, maravilhoso Mas quando você ganha, né? Quando você não pode jogar futebol bonito Pra ganhar o jogo E aí você joga futebol bonito e sacrifica o jogo Não é legal Eu não gosto Tem que vencer É aquilo que eu sempre falo Simplificando Bola na rede, meu amigo Bola na rede E assim a gente vai tocando Então o verão Vai ter que aprender isso lá O técnico português já está E sabe que ele é um ótimo jogador, né? Ótimo jogador Porém, né? É... Precisa ser moldado E é o seguinte, galera Pra quem tem grana e gosta, né? De comprar a camisa do Palmeiras Às vezes eu compro, né? Eu tô... Vamos ver essa aqui O Palmeiras tá lançando a terceira Então eu vou dar uma olhada Ver se vale a pena Por quê? Vai lançar dia 26 de agosto O terceiro uniforme do Palmeiras Mas já aí tem uma pré-venda, né, cara? Verde ou nada É a campanha que os caras estão fazendo, né, cara? Foi iniciada nessa sexta-feira Uma pré-venda do terceiro uniforme do Palmeiras No site oficial da Puma, né? Que a peça é apresentada Em modelos de jogador masculino, feminino e infantil É que é um negócio Só que eles não falaram como é Vai ser uma surpresa, né? O lançamento oficial acontece dia 26 No aniversário do clube, né? De 108 anos Novidade em relação a anos interiores A camisa categoria jogador Será vendendo por 399,90 400 pau, velho Que é, meu Deus do céu É muita grana E as versões masculina e feminina Tem o preço em 299 Se quiser uma camisa tipo do jogador, né? Que nem o cara joga em campo Que a gente fica olhando Que é diferente daquela que a gente compra É 400 pau 399,90 E for a outra É 300 contos 299,90, né, cara? Nem o Palmeiras Nem a empresa A Puma Divulgaram imagens Do novo uniforme do Verdão Contudo A tendência é que a camisa Presente tons de verde Como indicou o texto Da apresentação do site da Puma Que tem como slogan Verde é tudo Verde ou nada Ha! Eu não vou arriscar não Vou esperar aparecer a camisa Vai ser pago aí 300 contos na camisa E vem a coisa feia aí Eu já deixei de comprar algumas já, né? Então dia 26 de agosto de 2022 Vai amanhecer Mais verde Com o novo manto Zerd Do verão Zerd é em inglês, né? Verde, né? Terceiro Verde é tudo Tudo é verde Com a raça que ocorre Nas veias de cada torcedor palmeirense Nosso sangue é verde Nossa alma é verde Nosso manto É ainda mais verde É verde ou nada Outra! Parece que vai ser Aquela camisena A coisa mais linda do mundo, né? Mas vou esperar dia 26 Pra ver como é que era Aí eu decido Ha! Porque 300 contos Não tá fácil não, velho Mudando de assunto Por incrível que pareça Mano Menezes Agora elogiou o Abel, né? Resolveu sair daquele time Que só tava descendo cacete Né? E ele começou A elogiar, cara Ele participou De um podcast Chamado Hoje Sim E aí deu umas declarações As quais eu vou ler, né? Não dá pra falar Sem fazer comparação Eu gosto mais do que o Palmeiras Do Abel faz Para meu estilo de ver futebol De entender como um time Deve se comportar Como deve se estruturar Como equipe Para citar um time no Brasil Eu acho que tudo Que está acontecendo com o Palmeiras É muito justo Por tudo que é feito Tanto como clube Como construção Ha! É E além Ele ainda valorizou A administração Feita pelo clube E mais mencionou Que o trabalho do Abel É muito bom Primeiro contratou Os principais destaques Do Brasil Jovens destaques Que em um momento Ou outro Não estavam ainda formados Mas esta Aparece a ambição toda Mas amadureceram lá O trabalho foi sendo Sempre e mais incrementado E recebeu um profissional Que está fazendo Um trabalho excelente Como treinador Meu Deus, hein Que será que mudou Né, velho A fala de Abel Sobre as dificuldades No confronto Contra o Atlético Mineiro Contra o Palmeiras Como uma aula Ele colocou isso, né Tipo Ele mesmo, né Colocou isso, né Que vinha como uma aula, né Além dele O técnico Alviver Também foi alvo De crítica do coletivo Do Cuca Do Jorginho E tudo mais, né E agora ele vem Dar uma elogia E tal Sei lá, né Tá dando Tipo Viu que, né Falou besteira E aí Aí agora Tá tentando arrumar Essa que é a verdade Vé, eu não tenho Fala o que do Abel, cara Baita de um trabalho O cara é muito autêntico, né Às vezes a gente não tá acostumado Com a autenticidade das pessoas Com clareza, né Porque as pessoas ficam Esperando Pra falar A hora de falar Quando vai falar Ou às vezes nem fala, né Só fica, né Pensa, mas não fala Eu preciso de alguém Que fala de uma vez Já tem um problema Muito melhor Né Vamos lá E aí, né Como tu diz, né Quanto mais críticas Mais treino Palmeiras Palmeiras segue Sua preparação intensa Pra pegar o Flamengo Palmeiras vai estar Com foco no Brasileiro, né Essa que é a verdade, né A gente quer muito A Libertadores Mas o grupo ali O próprio Abel Ferreira Tá bem nítido Que quer o Brasileiro Porque é o título Que eles não têm ainda Então, ganha o Brasileiro É o ciclo Praticamente, né Vamos torcer Pra que ele que ganha o Brasileiro E continue no Brasil E no Palmeiras, né Então eles estão fazendo Várias atividades lá Estão focados no Flamengo Sabendo que o Flamengo Tem um elenco Lindo, maravilhoso Puta Vencedor Baita do elenco Então o Palmeiras Tem que se preparar Muito bem Pra enfrentar o Flamengo Vai jogar de igual pra igual Duvida Não tem como, cara Jogar contra o Flamengo De igual pra igual É suicídio Não adianta Ah, mas você vai ser retranqueiro Você gosta de futebol É Feio, cara Eu gosto de ganhar o jogo Se puder ganhar De novo Se puder jogar bonito E ganhar Beleza Agora, se não dá pra jogar bonito E precisa jogar feio pra ganhar Jogue feio pra ganhar Mas não vai fazer Que nem fez o Atlético Paranaense Né Que praticamente Queria levar a partida Pros pênaltis Né Ele nem jogou feio Ele jogou pra destruir Né O jogo é diferente, né O jogar feio É você ficar atrás Né Você Marcar bem os adversários Procurar tomar a bola Pra você partir em contra-ataque E fazer o gol Isso é o jogo Pode ser o jogar feio, né Muitas vezes Contra-ataque Sai cada golaço Que coisa mais linda do mundo Né Agora fazer como o Atlético Paranaense fez Que era só bater E você não via em nenhum momento Atacante sobrando Ligação pra fazer contra-ataque Simplesmente só pra bater Aí é foda, né Tipo, ah Vou levar o jogo pros pênaltis Que é a minha maior chance De ganhar nos pênaltis É mais ou menos isso Que o Atlético Paranaense fez E o Palmeiras Eu não me lembro de ter feito isso O Palmeiras Jogou estrategicamente Talvez ali Quanto o Atlético Mineiro Na última Libertadores Na penúltima Libertadores Quando no Allianz Parque Ficou atrás Mas A intenção Era clara De pegar uma bola E fazer gol Mas não conseguiu Né Isso é diferente Jogou feio Mas é Mas depois jogou Pra empatar com gols Pra fazer gol Lá na Na Arena do Atlético Lá no Mineirão E conseguiu, né Conseguiu Não é a Arena do Atlético Mas é o Mineirão Tá Como se fosse E conseguiu Empatou Usou a regra Botou debaixo do braço Regulamento E classificou É assim que ganha Campeonato Se você for de peito aberto Em tudo, meu amigo Você não ganha nada Esse aqui é verdade Tem que tomar cuidado Com esse negócio Futebol bonito É lindo quando ganha Agora futebol bonito Quando perde Pra mim fica feio No mais tranquilo, galera Vamos aguardar, né Depois vem mais vídeos aí Falando de Palmeiras e Flamengo Valeu Até mais Tchau 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 Tchau